Com apenas 35 anos, Priscila descobriu um câncer de mama e logo depois uma metástase na coluna. Ela fez tratamento no Hospital Araújo Jorge e se curou. Foi lá também que fez a reconstrução da mama. Depois da cirurgia, quando eu olhei no espelho, as duas mamas intactas, bonitinhas, me trouxe uma alegria muito grande e uma esperança, pois a autoestima da mulher é tudo, né? Hoje, as técnicas de cirurgia de reconstrução de mama estão cada vez mais avançadas. O Dr. Bruno Carvalho é um dos médicos que fazem esse trabalho. No mês de outubro, num único dia, 10 mulheres fecharam o ciclo da luta contra a doença. Podemos utilizar o próprio tecido da região abdominal para fazer a reconstrução armária ou o músculo das costas, chamado grande dorsal, junto com a colocação de prótese. E a gente utiliza muito também a gordurinha da própria região abdominal para fazer uma lipoenxertia, a colocação de gordura para tentar assimetrizar a mama reconstruída com a mama contralateral. Toda mulher que teve a mama retirada por causa do câncer tem direito a fazer a reconstrução pelo SUS, mesmo que não seja paciente aqui do Hospital Araújo Jorge. Para isso, é preciso procurar um posto de saúde e pedir um encaminhamento. No ano passado, foram realizadas mais de 250 reconstruções mamárias no hospital pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, de graça. A reconstrução mamária permite que essas pacientes retomem suas atividades profissionais e seus relacionamentos interpessoais, principalmente o relacionamento conjugal. Elas conseguem estabelecer um ponto de equilíbrio psicoafetivo, ter uma melhora do humor e também uma diminuição do estado de depressão. Depois do câncer, a Eliane precisou passar por duas cirurgias, a última para colocar as próteses de silicone. A reconstrução vai além da mama, é da vida toda. Eu uso biquíni, eu bronzeio, entendeu? Eu bronzeio. Minha vida segue normal. Não tenha medo de fazer cirurgia, pois ela vai te ajudar demais, vai te levantar a sua autoestima. E ela não implica em nada no seu tratamento, não prejudica, não vai te fazer ter um novo câncer, nem nada. Ela vai te trazer alegria, né? Para você poder se tocar, se olhar no espelho, né? E continuar seguindo sua vida.